Música O número excessivo de presos nas penitenciárias continua sendo a principal preocupação do Ministério Público do Amazonas que criou um grupo de enfrentamento da crise no sistema prisional do Estado. O grupo é composto por oito promotores de justiça que vão investigar as causas do massacre, a transferência e o isolamento de detentos ligados a uma facção criminosa. Além de apurar a matança no compas de tentar indiciar os responsáveis, os promotores vão acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Amazonas para evitar novos conflitos entre os criminosos. O Ministério Público vai avaliar ainda os contratos firmados entre o governo do Amazonas e as empresas que administram os presídios no Estado. Sem qualquer antecipação de juízo de valor, mas eu acho que a sociedade hoje põe dúvidas sobre a situação e que portanto merece uma resposta. E o Ministério Público se propõe a isso, a avaliar esses contratos, avaliar todas as prestações de contas estabelecidas e dar uma resposta. Outra preocupação do grupo formado por promotores é a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que estava desativada por determinação do Conselho Nacional de Justiça e que agora abriga mais de 200 presos. Em 2011, uma ação civil pública do Ministério Público Estadual já havia pedido a interdição da Raimundo Vidal Pessoa que na época já apresentava condições insalubres. Agora, após a reabertura do presídio, o MPE vai avaliar as condições físicas do prédio para saber se há riscos aos detentos ao permanecer no prédio. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa estava desativada e agora, de uma situação emergencial, foram colocados alguns presos lá. E nós vamos agora, às 17 horas, visitar, fazer uma visita, uma inspeção ao desembargador Raimundo Vidal Pessoa para ver as condições. Porque como um prédio estava desativado, nós queremos ver como estão as condições lá, físicas inclusive, para que se for o caso, nós cobrarmos algumas melhorias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho